Água na língua do meu povo é Iá. Água. 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 Vamo. Água. Água. Rikatú Xingu. Rikatú Xingu. Rikatú Xingu. Rikatú Xingu. Rikatú Xingu. Rikatú. Ouça o grito da natureza. Recuperar as nascentes do rio Xingu. É um aluno do índio, do comerciante, do agropecuarista, de toda a nossa gente. Rikatú Xingu. Salve a água boa do rio Xingu. Reflorestar as nascentes é nossa missão. Deixa brotar a semente da preservação. O índio, a mata, precisa da água do rio. Marque do Xingu. Cartão postal no coração do Brasil. O Xingu é uma área símbolo da diversidade socioambiental brasileira. É uma parte do país que sofreu um processo de ocupação bastante intenso nos últimos 30 anos, particularmente nos últimos 10 anos, que resultou num desmatamento acelerado, atingindo inclusive essas florestas situadas às margens dos rios. E esse processo trouxe consequências negativas, particularmente para os povos indígenas. Mas a gente está preocupado com esse rio. Esse desenvolvimento, muitas vezes, da forma que ele foi feito até então, ele agrediu o ambiente. E hoje a gente está tentando reverter esse processo todo. Água. 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 Tunga. Água. É um movimento que busca articular o conjunto das pessoas que moram na Bacia do Xingu ou que estão preocupadas com a região da Bacia do Xingu para trabalharem na direção da preservação, conservação das matas cibiares e restauração dessas matas que foram degradadas. Essa campanha nasceu em 2004, onde diferentes atores, índios, agricultores familiares, médios e grandes produtores, municípios, pesquisadores, organizações governamentais se uniram em torno dessa questão fundamental que é o bem comum, que é a água. Salve a água boa do Xingu. Água. 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 A campanha despertou as pessoas, despertou a atenção das pessoas para todo esse problema. Até então a gente vivia aqui e muitas vezes não percebia que o cerrado estava sumindo, que a mata estava sumindo, que os rios estavam sendo degradados. Tem como otimizar mais o uso dessa terra de uma forma coerente com a questão ecológica. Ninguém está mais preocupado com as águas dessa região do que nós que somos habitantes dessa região. Se houver essa mudança climática que está sendo apregoada como inevitável, o aquecimento global, a primeira atividade que é atingida na sua economia é a atividade rural. É preciso que haja, em primeiro lugar, um conhecimento, um da realidade do outro, para que a gente possa começar a conversar. Isso avançou bastante, tanto do lado dos ambientalistas que estão aqui, de conhecerem o que é a realidade do produtor. E o produtor também passou a entender mais o que é a necessidade em termos de preservação ambiental hoje. Dificilmente você vai encontrar em outro lugar um cenário como esse, onde esses diversos atores, que possuem diferentes interesses, sentam e discutem assuntos que têm interesse comum, no caso, a conservação dos recursos hídricos. Se antes era mais difícil para os proprietários fazer um processo de recuperação, porque todas as alternativas dadas eram muito caras, muito difíceis, hoje eles veem que há alternativas mais baratas. A gente fez a recuperação, primeiramente, do raio em torno da nascente, implantando um sistema de distribuição de água para a pecuária em bebedouros, evitando que esse gado tenha acesso à cabeceira de nascente. Para os assentados, o modelo da agrofloresta, por exemplo, vem se demonstrando mais interessante. O pessoal de Água Boa, por exemplo, eles já estão fazendo o reforestamento sustentável, recriando a floresta, fazendo o reforestamento e dali mesmo já estão tirando uma série de coisas que servem para sustento e até para comercialização. É possível, às vezes, nós ter um retorno econômico muito mais do que ele fosse derrubar a floresta ou derrubar o cenário. Esses quatro anos de campanha foram fundamentais para criar esses alicerces. Tem, hoje em dia, mais de 500 hectares de projetos pilotos, que foram os projetos experimentais, que puderam nos dar a certeza sobre vários aspectos técnicos. que são fundamentais para que a campanha possa superar essa escara-piloto. Água. 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 E ia. Co. Água. 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 E um terceiro aspecto da campanha é essa articulação e a mobilização de parceria. Hoje tem uma série de organizações privadas, governamentais e não governamentais, que apoiam essa iniciativa de diferentes formas. O Instituto Socioambiental traz um grande componente para a Prefeitura, que é uma equipe técnica muito competente. E nós, por outro lado, damos ao Instituto Socioambiental o conhecimento da região. Avaliar a questão dos cenários, da questão do desmatamento na região. Tentar fazer com que os próprios editores familiares entendam e saibam da importância que tem a água. A Embrapa está participando dessa campanha dentro de um projeto denominado Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e Promoção de Boas Práticas Agropecuárias. Nós trabalhamos com recuperação de áreas degradadas, recuperação de nascentes e mataciliares. E também nós trabalhamos com o projeto de sustentabilidade em assentamento. E também nós trabalhamos com o projeto de sustentabilidade em assentamento. O segundo encontro nascentes do Xingu, ele é um marco, ele é um símbolo que faz um balanço. Depois de quatro anos do lançamento da pedra fundamental dessa campanha, que foi um grande pacto político, A gente retorna agora num outro formato, onde a gente tem a oportunidade de enxergar, de ver na prática, quais são as iniciativas que nasceram nesse tempo, que foram amadurecidas, que foram potencializadas com esse envolvimento da campanha em Catuxingú. Obrigado. Obrigado. Obrigado.